Amistosos da Seleção, nesta quarta, três da tarde, o futebol brasileiro volta a campo. Brasil e Noruega, vamos torcer pela nossa seleção, inaugurando uma nova fase, sob o comando de Tunga. Brasil e Noruega, ao vivo, nesta quarta, três da tarde, Futebol 2006. Oferecimento Brahma, se o bar é bom, Shopee é Brahma. Space Fox, lindo pra quem vê, gigante pra quem anda. Itaú, viver é escolher, Itaú Card, peça já o seu. Coca-Cola, viva o que é bom já. E vivo, com o vivo pré, fale mais em cada ligação.